O ministro da Economia, Paulo Guedes, teria omitido do governo a informação de que a filha dele continuou na direção da empresa que ele mantém em um paraíso fiscal, mesmo depois de ter assumido o cargo no Ministério. A afirmação é de um deputado federal da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. O deputado federal Elias Vaz, do PSB de Goiás, decidiu levar o caso ao conhecimento do Ministério Público. E isso depois de analisar a documentação encaminhada pelo ministro à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. O parlamentar afirma que Paulo Guedes omitiu do governo informações sobre a Offshore, empresa que mantém um paraíso fiscal nas Ilhas Virgens Britânicas. A empresa foi aberta em 2014 com um investimento de 9,55 milhões de dólares, o equivalente a 23 milhões de reais na época. Quando ele toma posse, ele informa ao governo, é uma exigência, que tem uma Offshore em paraíso fiscal e diz que afastou da direção dessa Offshore. Mas omitiu, não disse que sua filha continuou como diretora dessa mesma Offshore. Além disso, também que sua esposa seria sócia também dessa empresa. Na última sexta-feira, o ministro Paulo Guedes enviou um ofício à Câmara, em que pediu para ser dispensado de prestar depoimento em uma das comissões. Mas o pedido foi recusado. Guedes queria que fossem aceitas apenas as informações prestadas por meio de documentos já apresentados. Com essa recusa, o depoimento de Guedes foi reagendado para o próximo dia 23. Segundo os documentos que chegaram aqui à Câmara dos Deputados, o patrimônio da Offshore do ministro está avaliado em 9,5 milhões de dólares, o equivalente a 52,9 milhões de reais. Somente com a desvalorização do real frente ao dólar, a empresa lucrou, no período em que Guedes é ministro, quase 16 milhões de reais. Mesmo que todas as formalidades legais tenham sido cumpridas, conforme a legislação brasileira, há possivelmente um conflito de interesses, porque decisões que essas autoridades tomam afetam os ativos das empresas que eles criaram, ainda que hoje estejam afastados, no exterior. Os advogados de Paulo Guedes disseram que esse fato já é de conhecimento dos órgãos públicos e que não houve qualquer omissão por parte do ministro. Destacam ainda que o fato de a filha do ministro ter continuado nos quadros da empresa se deve a questões meramente burocráticas.